Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que nós vamos preparar hoje junto, olha. É um pão de batata. Parece uma pizza, não parece? Aí é um pão com batata ou de batata? Eu acho que é com batata, tá? E olha, aproveita, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber as receitinhas, tá bom? E olha, muito obrigada pelos likes que vocês têm dado, ter me ajudado bastante, tá bom? Os comentários também. Eu só tenho a agradecer por todo esse carinho que vocês têm pela Receita Dona Dirce. São essas motivações que dá vontade de cada vez mais fazer receitas pra vocês, tá bom? E olha, dá um pulinho lá no Instagram, faz uma visitinha, lá eu posto as fotos, é arroba receitas Dona Dirce, tá bom? Vamos aos ingredientes, porque olha, hoje tá incrível! Tá demais! 600 gramas de farinha de trigo, 350 ml de água morna, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, 10 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de azeite, 600 gramas de batata cozida e amassada, 200 gramas de queijo mozzarela ralada, 3 colheres de sopa de parmesão ralado, 1 copo de 200 gramas de requeijão cremoso, folhas de manjericão fresca a gosto, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, 1 tomate para decoração e 1 gema para pincelar. E as minhas xícaras de chá são de 200 ml. Eu vou usar a batedeira, essa parte aqui de gancho, você pode bater naquelas máquinas de pão também, que dá super certo, e pode fazer tudo isso na mão, tá bom? Então olha, primeiro passo nós vamos colocar a farinha de trigo, mas veja bem, eu vou deixar um pouco, tá? E aí é muito mais fácil a gente, aqui deve ter quanto? Menos de uma xícara, tá? De farinha. Que é muito mais fácil a gente acrescentar farinha, do que ficar jogando líquido. Então nós vamos já colocar o fermento, e eu tô usando esse biológico seco, caso você for usar o fresco, aí são 30 gramas, tá? E já vou colocar o sal também, o açúcar, e vou dar uma misturada aqui na farinha. Olha, mistura assim tudo com a colher, olha, tá vendo? Tudo assim, muito bem misturado. misturado. E agora nós vamos, com a batedeira bem assim, devagar, bem leve, nós vamos acrescentando a água. A água, ela está morninha. Sabe aquela temperatura assim de bebê, pra mamadeira de bebê? É essa daí, tá? Porque senão a gente mata o fermento. Então vamos lá. E a gente, com ela ligada, eu vou acrescentando a água. Pessoal, olha, dá uma olhadinha como ela está, tá vendo? Olha, aqui eu tenho mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Isso daqui a gente vai deixar reservando, que a gente ainda vai usar pra depois abrir a massa, tá? Então é tudo dentro daquela quantia que eu falei pra vocês. Agora, com a batedeira ligada, eu vou acrescentar o azeite. Eu tô colocando azeite, mas você pode colocar óleo. Aí você vai falar assim, dona Dirce, posso colocar manteiga? Sim, pode. Coloca uma colher de sopa bem cheinha de manteiga, também dá certo. O óleo e o azeite deixa mais macio, mas pode colocar também, tá bom? Então vamos lá? Ó, pessoal, a hora que você coloca o óleo, o azeite, o mesmo que seja manteiga, dá a impressão que deu tudo errado. Mas não é assim, tá? Então agora, olha, tá grudenta? Tá. Mas eu quero essa massa assim, porque se a gente fica pondo muita farinha, a massa fica muito pesada, tá? Então agora, olha, eu vou tirar daqui e vou fazer o seguinte, olha. Eu vou deixar aqui dentro mesmo, vou colocar um saquinho desses de alimento em cima. Por quê? Que é pra ficar assim mais quentinho, longe assim de um vento, alguma coisa, tá? E vou colocar um pano também em cima. Agora nós vamos deixar essa massa descansando, mais ou menos assim 40 minutos. Vai depender da sua região. Se tiver frio, pode ficar até uma hora, tá bom? Depois a gente volta e continua a nossa receita, tá bom? E aquele pouquinho de farinha está lá, tá? Que a gente depois vai usar. Vamos dar uma olhadinha na nossa massa. Olha que bonita que ficou. Ó, só que ela gruda danada, né? Mas é assim mesmo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar assim um pouco daquela farinha e vamos colocar aqui, olha, na mesa. Se você não quiser, você pode pôr óleo também. Você coloca o óleo também que ela não vai grudar, tá? Então nós vamos colocar aqui, olha, a nossa massa. Olha, eu não fiz nada, tá? Só dei essa envolvida aqui que nós estamos com a farinha. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a metade dessa massa, certo? Aí essa outra parte, vamos jogar um pouquinho de farinha aqui dentro pra ela não grudar e vamos deixá-la aqui dentro. E vamos trabalhar com essa parte. E nós vamos fazer assim, como se fosse uma pizza mesmo, tá? Você pode até chamar, é uma pizza. A massa tá super fofinha. Pessoal, olha, essa forma aqui, ela é a de pizza. É aquela grande de dez pedaços, mas pode ser no que você tiver aí na sua casa, tá? Não precisa se preocupar. O que eu fiz? Eu joguei uma colher de sopa de azeite e pincelei. Pode ser óleo também. Foi só isso, ó. Mas deixa, não é pra passar assim com o papel, é pra deixar assim mesmo, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa massa agora e vamos levar aqui dentro, olha. Isso. Você fez isso? O que nós vamos fazer agora? Vamos deixá-la aqui do lado? Pessoal, olha, essa batata, eu descasquei ela, cortei em pedaço, cozinhei ela só com água e depois espremi, tá? Eu já adiantei todo esse passo, que é pra facilitar bastante. Eu falei purê, mas não é, tá só cozida e espremida. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos temperar a nossa batata, né? Colocar o sal, que não tem nada de sal aqui. E vamos colocar também a pimenta do reino. O queijo ralado. E vamos colocar o requeijão cremoso. Ele vai dar assim aquela cremosidade, sabe? Na nossa batata. E fica muito gostoso, tudo que vai requeijão. Aí você vai falar, dona Dirce, você pode colocar o creme de leite? Pode. Mas o requeijão vai ficar muito bom mesmo, tá? Pessoal, olha, tudo misturado, né? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos despejar tudo aqui, olha. Tudo aqui bem no centro. E nós vamos espalhando. Veja bem. Vamos deixar assim, pelo menos um dedo e meio sem o recheio. Você vai espalhando. Ah, mais uma coisa. Esta batata, ela tem que estar a temperatura ambiente, tá? Porque se ela estiver quente, aí já dá problema com o fermento. Essas pintinhas pretas foi a pimenta do reino que eu fiz com a moída na hora, tá? Olha, agora o que nós vamos fazer? Já espalhamos, né? Esta batata que está uma delícia. Isso daí está um sabor incrível. E aí nós vamos colocar aqui o queijo muzzarela, olha. E deixando aquela beiradinha sem nada, tá? Nós precisamos de uma beiradinha. Aí você vai falar, posso fazer com presunto? Pode, tá? Com calabresa, com sardinha em lata. Fica assim muito gostoso, tá? Aí tudo arrumadinho. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos colocar essas folhas de manjericão. Eu vou deixar inteira mesmo, olha. É o manjericão fresquinho. Aí, feito isso, vamos reservar que nós vamos abrir a outra parte da massa, tá? Então, vamos deixar ela aí. Agora, olha, já abri com rolo, né? Vamos pegar essa parte aqui e vamos levar aqui em cima. Então, agora, olha, você vai juntar com a outra, ó. A outra ponta. Então, você vai ajeitando ela todinha. Dá uma levantadinha, assim, pra ver se não tem ar, nada. Porque, às vezes, começa depois a soltar aquelas bolhas, né? Então, agora nós vamos dar essa fechadinha aqui, ó. Com a ponta dos dedos, ó. Você vai afundando aqui e você vai apertando, ó. Você viu como é importante a gente deixar aquela beiradinha, né? Se começar a grudar, você me olha assim com a farinha, né? Ou me passa um pouquinho de farinha na mão e vem. Olha, tudo prontinho, tudo bem fechadinho aqui as pontas, né? O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma gema de ovo e vamos dar, assim, uma pinceladinha aqui em cima, ó. Não precisa exagerar tanto com o ovo, tá? Você vai só dando um detalhe. Aí, aqui no centrinho, você faz assim, faz um leve cortinho. Por quê? Pra evitar que ela fica subindo tanto, não é mesmo? Dá só um cortinho. E vamos colocar rodelas de tomate em cima. Olha, aí você vai decorando do jeito que você quiser, tá? Você vai colocando. Esse daqui é aquele tomate grande, né? Que ele é tão bonito, não é mesmo? E agora eu vou levar pro forno 200 graus. Vai demorar mais ou menos 35 minutos, 30 minutos. Ela vai dourar, tá? Vai depender muito de cada forno, tá bom? Porque tem forno que demora mais, tem forno que demora menos, tá? O meu 35 minutos, assim, já está ótimo. Então, eu vou levar pra lá pra assar e já tá pré-aquecido, tá? A 200 graus. ��gras. Tiverooz! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal